Salve mesmo rapaziada do canal, tudo bom? Com vocês, começando mais um videozinho aqui, família E como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, eu tô indo ali, né? Vou fazer eu pagar um recebimento do YouTube, né? YouTube paga E aí eu vou lá, né? Pra tá recebendo a família, tá ligado? E aí eu vou gravando, né? Um vlogzinho, pá Já tô num carro vlog, que vocês curtem E... Então rapaziada, é... Como eu falei pra vocês, vou lá receber o pagamento do YouTube, né? Chegar um cash, tá ligado? E aí rapaziada, eu vou aproveitar pra... Pra fazer o pagamento das contas, né? E aí o que que gera? Mano, eu tô pensando em furar o tragos, tá ligado? Aqui, mano, colocar um piercing E aí eu acho que eu vou colocar hoje, mano Eu acho que eu... Eu acho que eu criei coragem, eu acho que eu vou colocar, mano Então de lá eu vou... Depois de resolver as paradas, eu vou lá no... Eu vou no shopping, tá ligado? Pra ver se eu consigo furar, colocar esse piercing, né? E é isso Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha E aí... Demorou? E é isso Tamo online, rapaziada Fiquei uns dias sem postar aí Mas é porque tava acontecendo muita coisa, muita coisa Tava resolvendo os problemas Resolvendo coisas, trabalhando também Mas... É isso aí, rapaziada Tamo de volta Tamo online Fechou? E é isso Vamos lá, né? Gravar mais um vídeo hoje pra vocês Queria agradecer em geral também Quatro carros de inscritos, né? Quatro mil inscritos, rapaziada Vou passar ali, vou abastecer Vou calificar E é isso Tô gravando aí pra vocês, família Tamo junto Agradeço por que acompanha aí Certo? E é nóis, tá ligado? Depois eu vou passar lá no shopping, véi Acho que lá eu consigo colocar esse pincel Cara, eu tô com ansiedade aqui, véi Acho que não existe cara mais ansioso que eu, véi Tipo assim, quando eu entro com uma coisa, véi Enquanto eu não faço, eu não sossego, mano Não sei por que, rapaziada Nossa, esse... Aquele carro ali tá fazendo barulho, véi Certo? Certo? Caraca, hoje o sol Nossa, tá um dia muito gostoso, véi, na moral Tá um dia muito top, rapaziada O carro tá baixinho, véi Parece que o tempo foi passando A mola cedeu mais, mano Ele tá bem mais baixo agora, véi Agora tá tudo bem mais na moralinha É isso aí, rapaziada Vou calibrar aqui agora Vou calibrar e vou abastecer, demorou? E aí, quando eu estiver resolvendo as paradas Eu volto a gravar aí pra vocês Dano, aquele abastecimento na joia, né? Tá ligado, fi Você tá doido Tá limpinho, fi Qual a chance, rapaziada? Valeu, YouTube Enche o tanque pra nós Aí, rapaziada Caraca, eu tô usando Escutando o sertanejo aqui, monstro Fih, você tá doido Rapaziada Abasteci, né? O carro já Abasteci, calibrei Agora eu vou aqui, né? Pagar umas contas E é isso A chance, bicho Bora Aí, rapaziada Tá sem ninguém aqui agora Pra mim ir lá Resolver as paradinhas Tá ligado E olha aí, mano O bichão tá limpinho Vai lá ver ele hoje Pretinho No 12 Olha só, rapaziada Ah, não, fi Limpinha Outros 500, viu, família? Acertado Ele vai limpinho, mano Nossa, fi Joga sujo, viu? Credo Ave Maria E é isso aí Vou mostrar ele aqui, né? Pra vocês Vocês curtem Em breve vai vir um projetinho novo aí Vou ficar calado Surpresa pra vocês Mas ali, mano É a cena É a cena, viu? Esse carro, credo Enfim, né? Vou fechar aqui agora E vamos lá Resolver as paradas Tá ligado? Burbudinha rasgada e pá E é nóis, família Vou lá pagar as paradas De lá Vou pegar pra ir pro shopping E aí eu vou gravando pra vocês Fechou? Aí, rapaziada Acabei de estacionar o bravo aqui Enfim, estacionamentozinho do shopping Daquele modelo Vocês tá ligado? Vaguinha exportada, né? E é isso aí, família Fala mesmo, rapaziada Consegui, mano Olha aí Chegando ali no carro Vou mostrar pra vocês Demorou? Mano, já comprei um brinco, filho Mano, já acabou que eu Já fiz foi compra aqui, velho Deu nada, família Mas é isso aí Chegando aqui no carro agora Né? Mano, mó correria Fiz um monte de coisa, família Um monte de coisa mesmo, velho Comprei altas Paradas aqui, velho Paguei o que eu precisava pagar Né? E, rapaziada Vai vir projetinho Várias novidades aí Em breve pro canal Fechou? Então, pra você que acompanhou até aqui Assistiu o vídeo é porque curte Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta, compartilha E é isso, família Vou Tô voltando aqui agora pro carro Tá ligado? E... Olha aí o bichão, filho Mano, é porque eu tô Eu tô com a mão toda Cheia de coisa aqui, velho Babichinha é bonitinho, velho Credo Se liga, rapaziada Cê tá doido Aí, rapaziada Mano, não sei se tá dando pra ver aí Deixa eu ligar essa luz aqui Olha aí Mano, eu curti demais, rapaziada Ficou top, top, mano Credo, fiel, pique dos moleques Mas é isso Vou sair aqui agora, mano E aí Eu tenho 15 minutos pra sair Do shopping E aí, rapaziada Vamos ver se eu vou continuar gravando pra vocês Demorou? Caraca, que tanto de buraco que é esse? Meu amigo do céu Credo Olha isso aqui, velho Nossa, graças, meu Deus Não cai nenhum Aí, se liga, rapaziada É... Vou tá passando ele agora Só pra comprar, mano Um... Surro fisiológico, tá ligado? Comprar um surro fisiológico E vou comprar também Gases Pra... 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 Pra tá fazendo, tipo A limpeza do piscin, tá ligado, família? Pra não ter risco de inflamar E flexionar Foda que... O foda que, rapaziada Vou ter que ficar, tipo Uma semana, mano Sem comer hambúrguer Nada que tenha fritura, tá ligado, família? Chocolate, lactose É... A menina lá que furou Falou, tá ligado? Pra evitar comer chocolate Evitar... É... Comer besteira, sacou? E... Bebida alcoólica, velho Bebida alcoólica Narguilê Ela falou que nada disso Nada disso pode Durante uma semana, tá ligado? Que é, tipo O período do... Processo da cicatrização E pá, tá ligado? Mas... Mano Vai ser difícil, velho Uma semana, família Uma semana é fitness, filho Só não... Já vou comprar alho, batata, doce e frango, filho Voltar pra academia logo Uma semana sem comer besteira, filho É... Mas é isso Waze Caralho, velho Buraco já é grandão aqui Mas eu não peguei, não Então... É isso, rapaziada E aí, comenta aí O que vocês acharam, mano Dupíssimo, velho Curtiram ou não, família? Comenta aí, demorou? E é nóis Em casa, rapaziada Finalmente em casa Certo? Vídeozão aí Finalizado Espero que vocês tenham curtido A motinha Credo, filho Agora a gente tá com, filho Gol foi motinha Aqui, sou lindo Sou bonito Aqui Não sei o que que eu sou O que que eu sou Comenta aí, família Mas é isso Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido O vlogzinho Meio carro vlog Misturado com tudo Porque aqui nós é crazy Tá ligado? Olha aí Que furão Colocamos o piercingzinho, mano Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Comenta aí também Demorou? E é isso, família Tamo junto demais Mano Cheguei ali na esquina, filho Meio... Deu uma de banda nesse carro, mano Eu fiquei de cara, velho Se eu estivesse gravando Com o canal Eu ia ser doido, viu? Mano, o bicho ficou de lado De lado, rapaziada Mas é isso Fechou? Tamo junto demais, família Ficou tonto? Opa Ficou tonto? Opa É nóis, rapaziada Tamo junto Fiquem com Deus Forte abraço Até o próximo vídeo E tamo junto É nóis Tchau Tchau